Estamos aqui com mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo de hoje eu quero te ensinar aqui como tirar o print no Galaxy A30. Você vai aprender como tirar o print aí no Galaxy A30, tá? Estou aqui com o meu canal aqui, ó. Vai lá, se inscreve aqui, tá? E ativa aí as notificações, tá? Pra você não perder os vídeos, tá? Mas vou direto ao ponto. O que que acontece? Você vai segurar o botão de diminuir, tá? E o botão power. E vai apertar os dois juntos, ó. E tirou o print. Botão diminuir e botão power. Você aperta os dois juntos, aí vai e tira o print. Ó, tirou o print, viu? Então, super fácil, super rápido, super prático. Então finaliza o vídeo aqui. Que Deus aí abençoe a sua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.